Compradaço no dólar vendido no índice, 200 pontos no dólar, não, 200 pontos no índice, meu papai do céu, olha lá, compradaço no dólar, 10 pontos no dólar, 10 pontos no dólar, 10 pontos no dólar, vendido no índice, já tava dando sono, pegou, bora pra cima, bora trader, genial, agradece ela, olha o que ela fez, só ela, só ela. Ela comprou no dólar, ela comprou no dólar e ela vendeu no índice, tava aqui, virou a mão agora, bora, meta batida, bora pra cima, quem já bateu a meta, fique tranquilo, vamos operar todos os dias no mercado aí, viu galera? Bora pra cima, virada de chave, a sala tá em promoção, 100 reais por mês, vem pro game, e os indicadores completos, essa tela completa, todos os indicadores vitalistas, 600 reais apenas, muito barato, divide até 10 vezes no cartão, você vem pro grupo VIP aí, e vem estudar mentoria com a gente, tá bom? Já deu take nos dois aí, os dois podem bater e voltar. Tá bom, tá bom, tá bom. Tchau. Tchau. Tchau.